A colisão foi por volta das 13 horas na Avenida Brasil com a rua Xingu, no centro de Pato Branco, nesta terça-feira. Envolveram-se esta moto e este automóvel. O condutor da moto sofreu ferimentos, uma equipe do SAMU prestou socorro e encaminhou para a unidade de pronto atendimento. Do veículo de passeio, ninguém se feriu.